5, 4, 3, 2, 1 Chegou o momento que você tanto esperou Atenção O baile vai começar Você está diante do DJ que sacode Prepare-se o corpo Esse aí é o desejo a carne da alma O mestre da putaria sonora Essa aqui está a pistão da alma Tá tudo doce Tá tudo doce Aqui no baile da alma É tudo doce Se ligou Ei, senhor rapaziada, brito na voz Tô aqui pra avisar Vai começar a sequência aí do JR da alma O moleque tá estourado, valeu? Olha só Levanta a titia do sofá Levanta o titia do sofá Chama a vovó que tá dormindo Chama o sobrinho Chama o seu primo Faz aquele videozinho pro TikTok JR, é contigo, moleque! Aí é foda, Lelequim Estourado não A música tá estourada Porra, tá de sacanagem Mas é isso, rapaziadinha Muto ritmo da Jamaica Vamo começar do jeito certo Vamo nessa bebê, vamo nessa Só tá começando Sequenciazinha bailão da alma, hein Vamo nessa Caralho, deixa esse tambor aí mesmo Esse tambor aí mesmo Senta, desce rebolando Agora lá na alma É baile de comando Vai cavalar, cavalar, vai cavalar Vai mulher, vai de quase Vamo nessa, vamos nessa Cavalar, vai cavalar Vou chacoalhar, me achota Na tua pirocadura Fode, fode, seu filho da puta Me fode, seu filho da puta Vou chacoalhar, me achota Na tua pirocadura Fode, fode, seu filho da puta Me fode, seu filho da puta JR, sucessada Aqui me pegou, bota Valeu família da 220 Valeu Viola, valeu Lequim Vamo nessa JR, sucessada Marcelinho tá presente, né Bobado JR, sucessada Aqui me pegou, bota E aí, bovado E aí, bovado Vamo nessa E aí, qual vai ser Vamo nessa, bebê Vamo nessa E aí, qual vai ser Agora tu vai ter que escolher Aca ou a glucada Passar E você Mente, cof, mente, cof, mente Agora tu vai ter que escolher Mente, cof, mente, cof, mente Com mente, cof, mente, cof, mente Com mente, cof, mente, cof, mente Com talentos Mente, cof, Você percebendo Pode te maltratar essa puta safada Quero jantada de leite Com mente, cof, mente, cof, mente Com mente, cof, mente Com mente, cof, mente Com mente, cof, mente Com mente, cof, mente Vamo nessa Vamo nessa Tá apenas começando Isso aqui é sete da Jamaica Sete é um caralho Sequência Em breve sete Sem forma de militant Mente, cof, mente Com mente É Vem dar fogueta 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 Vai lhe dar alma, vai lhe dar alma, vai lhe dar alma Vamo nessa bebê, vamo nessa Valeu mais rapaziada da Renaxe Valeu gordão, valeu TH EVE, ELE FRANXIS Vamo nessa E Bifão, EPLAYBALL Vai lhe dar alma Trofa, 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 trofa do El Tcham E a capo, água Toma barulho de leite E a capo, água Toma barulho de leite E a capo, água Toma p志 da bocetinha Toma piro, aguento a bocetinha Fafa doema, prego, aguento a bocetinha Farra-se, safadinha Toma piro, aguento a bocetinha Vai são com forza... Domingo mingão Tem-já domingo mingão Tem-já domingo mingão Temjá domingo mingão Temjá Domingo mingão Vamo nessa todo Domingão Mano pega mais vale Que ele explique, só quem tá ligado tá ligado, vamo nessa, é gordinho Tem já domingo, mingão, tem jamaica e o pai já tá trajado Cabelo tá na régua, reflexo alinhado A navinha, tô rendendo, sabe que eu sou Olha o rapaziadinho da Ubi, vamo nessa bebê, vamo nessa Olha como ela joga, olha como ela joga Ela só quer se envolver com os faixa preta de melhota Olha como ela joga, olha como ela joga Ela só quer se envolver com os faixa preta de melhota Pode avisar, Flamengo tá pras foda Pode avisar, eu chato, tá pras foda Pode avisar que o churequinho tá pras foda Pode avisar que o churequinho tá pras foda Pode avisar que o TH tá pras foda Vamo nessa, vamo nessa Efe, nisso é doce, nossos piloto Vamo nessa, vamos nessa Tá pras foda de o TH Tá pra foda de o TH Eu vou sentando, eu vou no chão, eu estou de pé, vou sentando, olha a bala, te rebolando Eu estou de pé, vou sentando, olha a bala, te rebolando Eu estou de pau, na frente, olha a bala Vamos dentro, isso aqui é a sequência da alma Eu estou de pé, olha a bala Olha a família do meu vina, vamos dentro E aí Irmão, esse aí eu passei o saco no YouTube, o pai da padição, vitória na guerra Vamo nessa, aí só pra reforçar, pra contratar aí ó Nove sete, cinquenta e um, vinte, nove cinco um, vai lá com as Briten, tropa da duzentos e vinte, vamo nessa, hein Pode botar pra ritmar, tchau, 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 tchau Fique no cento e trinta, gostosinho, com elas, não achei reaca, caralho Aqui no Baile da Alma, é tudo, dois, três E essa é a tropa da alma, me bota pra fuder Essa é a tropa da alma, me bota pra fuder Rica, rica, senta, desce repolando Rica, rica, senta, desce repolando Agora lá na aula, é baile pra corrando O viola não te ama, mente pra você Patrocina o nosso só pra poder te comer Vamos nessa, vamos nessa As duas meninas, a história tem que ser Seu puteiro, seu puteiro, seu puteiro, seu puteiro, seu puteiro, seu puteiro, seu puteiro Tu vai footer com o chefinho, tu vai ver o bicho pergunto Tu vai tá pro Rogério e tu vai ver o bicho pergunto Tu vai tá pro Ori e tu vai ver o bicho pergunto Tu vai footer com o Yuri e tu vai ver o bicho pergunto Quer o Yuri safadinho? Quer o Ori é safadinho? Vamo nessa, vamo nessa Família da Escócia aí ó Quer o Yuri safadinho? Quer o Bre é safadinho? Quer jefinho? Quer jefinho? Quer safadinho? O Rogério em que essa bola Aí essa aqui é a conexão que nunca falha Mundel e Alma, valeu? Valeu o Yuri do Mundel Que eles piquem, tropa da 220 Vamo nessa, gente! Olha esse é o baile da alma Olha esse é o baile da alma Baile do Mundel Tropa do Flamengo Tropa, tropa do KT Fica à vontade na Jamaica 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 Então, vamo nessa Veja geral pegando o telefone aí ó Gravando vídeo Vamo tá tá patada Vamo na ruba Me marca lá no instagram Arroba jjrdaando Vamo nessa Vamo nessa Vamo na torre de paco Vamo na torre da paco Vamo na torre darew Vamo na torre da gira Vamo na torre da bomba Maquinha aqui da ama Os gente vai passar mal O Flamengo é o chaco Os famosos marginão Pode ela ver o FP de de fuzil e bem trajado Pode ela ver o GL de fuzil e bem trajado Tenta pro pai, por cima tu tá demais Vamos nessa, moleque, vamos nessa Tenta pro pai, por cima tu tá demais Tenta pro pai, por cima tu tá demais Esse é o baile da alma, baile do montel, rapa do Flamengo Fica a vontade na Jamaica, fica a vontade na Jamaica, fica a vontade na Jamaica Fica a vontade na Jamaica, fica a vontade na Jamaica Vai votar, vai votar, vai votar, vai votar, vai votar Vamos nessa aí, sabe meu mano cabelinho do Brookley é maçã mulher Baile do Brookley, baile do Brookley, é do Brookley Valeu Anny, minha faixa rosa Faixa rosa das guia, hein tia Não podia esquecer dela né Ei Janainha, vamo nessa Vai votar, votar, saca Vai votar, votar, saca Vai de quatro, embalando, joga a mão na libera Vai de quatro, embalando, joga a mão na libera Vamo nessa aí, vamo nessa aí Vamo nessa aí, vamo nessa aí Vamo nessa aí, vamo nessa aí Vamo nesse geral, sigo lá no Instagram, valeu? Vamo no Twitter, na porra toda Vamo nessa aí, vamo nessa Trapa da alma que é você Vem, vem, vem fuder Trapa da alma que é você Não complica, faz o passo Eu vou te tacar com esse amor Vai na pica, que eu me amarro Eu não embalo desse som, eu vou Vamo na pica, que delícia Me deixou sem palavras Caixa porca, vela, tá na minha cor Vamo na pica, que eu não me amarro Vamo na pica, que eu não me amarro Vamo na pica, que eu não me amarro Vamo nessa, vamo nessa Vamo nessa aí, você mulher presente Que tá aí ó, escutando A sequência do JR Não sei se tá escutando de manhã De tarde ou de noite Mas é que eles piquem Bota a mãozinha no joelho Aquele speak, vai jogando Vai arrastando o bucetão no chão É isso, vamo nessa Vem com o telefone e marca Isso aqui é a sequência do JR Vamo nessa, você mulher vamo nessa Trapa da alma que é você Oi, 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 oi Bota da mãozinha no joelho Eu vou te tacar com esse amor Depois vem fuder Bota a mãozinha no joelho Bota da becameыв Depois vem fuder E bota aolly Bota da lava Sai da frente, sai da frente Não drebala Para quem ta vindo aí Para cantar Bota da lava Sai da frente, sai da frente Não drebala Para quem ta vindo aí Para cantar Bota da 98 Would be for do Mc Donalds Quem daели Bãozinha no Joey Vamos nessa ai É Teteu direto De 4 moleque é de 4 É Teteu direto De boa 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 dora de boa 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 de Minha família do Mirambi, presente aí, ó, valeu, valeu, meu mano WG, amassamo nessa aqui, meu mano 2L do Mirambi, então vamo nessa conexão que nunca falha, já marca caixa d'água, vamo nessa, bebê! Vai currar, vai currar, vai currar, vai currar Olha o moleque branco, caverão, com faixa preta Pide-me de bandido Pide-me de bandido Pide-me de bandido Pede alisando com fuzinho na mão Pede alisando com fuzinho na mão Pede alisando com fuzinho na mão Pido alisando com fuzinho na mão Pido alisando com fuzinho na mão Pal fairly piso na mão Pelo quietly pisa Uma rapazadinha da 220 meu mano xechê MT, taís e se Yuri Eいました A stickers Esqueci dele né, meu mano cê ébio Tô jogando pistole, tô jogando pera Tô jogando pistole, tô jogando pera Vamo nessa, vamo nessa mulher de quatro Oi, vai de quatro na pista Vamo nessa Vamo nessa Valeu Tata E Claudinho Eu vou sempre Cê dá patroa nos faixa Cê dá patroa nos faixa Ouou Eu vou pôr É isso rapaz é bêbado o bagulho pra ficar de verdade agora, ultima musiquinha, estouro, vamo nessa. Jogue-se, 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 jogue-se борdinha with energy Codecadropa da alma Pelo Flanello Poitcadropa da alma O Flanello Pelo Flanello